Aí meus queridos, aqui está a Triton, colocamos alguns acessórios nela, vou mostrar aqui alguns que colocamos como o Santo Antônio duplo, cromado, modelo fabricado pela CCF e personalizado aqui L200, produto com 3 anos de garantia, campeão, colocamos também a capota marítima aqui, modelo padrão original, faz o contorno certinho da caçamba e a flash cover é a principal fabricante de capota marítima, a flash cover é a que fornece direto para as montadoras e a forma de abertura da capota aqui é bem simples de abrir, primeiro você tem aqui o puxador, onde você libera o cabo de aço que faz a abertura aqui das cantoneiras, aí ele tem esse baguete lateral onde você puxa, precisa abrir ela toda não só, para a gente mostrar a forma de abrir e fechar, também ela vem com essas barras aqui transversal, vem duas, isso é para a lona sempre ficar tensionada e em dias de chuva não acumular água né, e esse baguete lateral aqui, ele encaixa aqui dentro do trilho, então a forma de abrir e fechar é bem simples, e essa lona aqui é bem reforçada, não é uma lona fraca não, a trama 8x8 bem reforçada, e o fechamento dela, você vem aqui de trás aqui ó, faz a alavanca né, aí ela já fecha os dois lados e a baguete você vem encaixando ela, aí a lona fica super esticada, bem esticadinha, quando você quer abrir ela todinha, você enrola ela toda, encosta lá perto do vidro lá, ela tem umas cintinhas também que você tranca, fecha a lona ali toda enroladinha, e fica bem prático de utilizar, e também colocamos aqui na frente aqui o para-choque de impulsão, quebra-mato, como alguns conhecem, aqui colocamos o para-choque de impulsão com a chapa aqui debaixo, a chapa protetora, pode ver que ele fica bem firme no carro, também fixado direto na longarina, ele já vem os suportes, as peças aqui para fixar na longarina, não é feito nenhum tipo de adaptação, furo e nem nada. Beleza meus queridos? E para ela a gente tem vários outros acessórios, como calha de chuva, friso lateral, alarme, trava de estepe, tranca-tampa, enfim, vários outros acessórios que você pode equipar aqui na nossa loja, na Auto of Acessórios. Muito obrigado por assistirem o vídeo da nossa loja aqui, cliquem no joinha e até a próxima! Tchau, tchau!